O Hapikido é uma arte marcial coreana especializada em defesa pessoal. Fazem parte da luta técnicas de socos, chutes, rolamentos e torções, além de englobar técnicas com armas diversas, como bastões, espadas e facas. Hapikido é uma arte marcial coreana, a palavra Hapikido é a junção de três outras palavras, o significado dela. Hap é união ou harmonia, que é energia interna e do caminho espiritual. Então juntaram as três palavras e formaram um nome Hapikido. Então vem daí esse nome, Hapikido. Hapikido surgiu aqui no Brasil por volta de 1972 e está aqui até hoje, há pouco tempo. Em Atibaia, o Hapikido também está presente. O projeto social Serpente Negra, idealizada pelos professores Renato Wallace e William Pereira, ensinam gente de todas as idades as técnicas da luta. As dificuldades para continuar com o projeto, que já dura seis anos, são enormes. Mas mestres e alunos superam tudo pelo amor ao Hapikido. Bom, há um tempo eu venho trabalhando no projeto. Os problemas que acontecem aqui nesse salão, infiltração, teto, às vezes que cede um pedaço do teto. Isso a gente vem trabalhando em cima da prefeitura, tentando que a prefeitura veja o nosso lado também. Porque é um projeto que é gratuito, a gente não ganha nada em cima disso. Deixamos o nosso trabalho lá nas folgas, viemos aqui dar aula para a criançada, ver a quantidade de alunos que nós temos. Então, isso aí sempre está lá. Quando chega certo tempo de aluno, o que acontece? Às vezes perde dois, três alunos, porque cai uma goteira de água aqui no chão e às vezes acontece um acidente. Então, isso a gente não deixa acontecer. De uma forma que eu sempre, quando entro aqui, eu mantenho limpo, mantenho organizado. Os meus alunos todos são disciplinados, né? E, nessa forma, é o que o pessoal vê geralmente o nosso projeto. É, pelo que eu sei que a gente conversou antes aqui, o projeto é bancado pela Associação do Bairro aqui da Alvinópolis, é isso? Não. Nosso projeto não tem nada de bancado nem pela Prefeitura, nem pela Associação Amada. Nós somos um projeto individual. Conseguimos espaço. Geralmente, quem nos forneceu esse espaço aqui foi o Dirceu. Dirceu liberou espaço para a gente, mas depois, então, nós caminhamos sozinhos, né, com o projeto. Vocês não têm nenhum tipo de incentivo da Prefeitura, de nenhuma associação, nada? Por enquanto, não. Desde o Partido Verde até hoje, que é o novo partido do Saulo, nós não temos nenhum apoio perante a Prefeitura ou outro órgão que seja. Realmente, as condições estão longe da ideal. O espaço destinado para as aulas é pequeno, se comparado com o número de alunos que fazem parte do projeto. É fácil de ver as infiltrações que o prédio possui. Isso sem contar da falta de apoio, que muitas vezes não permitem aos mestres e os alunos participarem dos campeonatos, por falta de verba e até mesmo de transporte. Tenho títulos também, que é campeão mundial 2008, sul-americano, brasileiro. Participamos do Rio Open, né, no Rio de Janeiro. Ganhamos também primeiro, segundo e terceiro lugar com os meninos que foram. E totalmente sem apoio da Prefeitura, sem carro, sem ônibus. A Prefeitura fala para a gente que não tem ônibus para estar levando a gente para os locais, né, para os campeonatos necessários. Com empregos paralelos à luta, Renata Segurança e William Motoboy, e com a ajuda de 10 reais mensais dos alunos, os mestres mantêm o projeto, compram os equipamentos necessários para treino e apoiam seus alunos. E este trabalho e o grande esforço já estão dando frutos. Os alunos do projeto Serpente Negra fazem bonito nos campeonatos que participam. A gente foi no Rio de Janeiro, fez uns passeios lá, foi no BOP, treinou com os policiais do BOP. Aí disputamos o campeonato lá, eu fiquei em primeiro e os professores ficam em segundo. Treinou com o policial do BOP, como é que é isso? É, não, no tatame deles lá. A gente treinou junto com eles, fez um treino legal lá. E com outros professores de outros estados, Nordeste, esses lugares assim. E passou a experiência um para o outro. Então, para vocês que viram a matéria aí, curtem Artes Marciais. O Serpente Negra também está no Facebook. É Serpente Negra Atibaia. Entra aí no Facebook, procura a fanpage, curte. De repente vem aqui conhecer o trabalho deles, fazer parte dessa equipe. E o Tchum, Atchum! É isso aí, pessoal. Valeu! E para quem quer fazer parte do projeto, Os treinos acontecem às terças e quintas, às 19h30, no Centro Comunitário e Biblioteca do Alvinópolis. E para quem quer fazer parte do projeto,